Estamos aqui saindo da Praia do Presídio e vindo ao Barro Preto, né? Ontem eu caminhei ali, ó. Um monte de surfista vindo ali, como eu te falei aí, ó. Ontem eu fui pro lado oeste, e de baixo eu tô vindo pro lado leste, né? Pra mim é o mar mais perfeito do Ceará, viu? Esse maí, ó. Enchendo. O mar mais perfeito é esse trecho aqui, ó. Isso aqui vem gente de fora, sufá aqui, ó. Pega muito vento devido a essa curva aí, ó. Vento de leste só pra direto, maral. Rola onda de esquerda, rola onda de direita por causa da divisão aí de vento, ó. Da curva, ó. Ó, ondas perfeitas, ó. Ondas cavadas, que vem lá de dentro. Vão pra entrar, o cara não leva caldo, ó. Já tá acraudeado aí, ó, de surfista. Aqui você não leva caldo, entendeu? Vem com uma praia do futuro e outras praias por aí, que você vai entrar com a prancha. Só tem espuma aí na sua cara. Aqui não, ó. É plano, ó. Você não vê nem a cor branca da onda, ó. Você vai entrando aí rapidinho. O surfista vem até aqui, ó. Geralmente o surfista não vem até a areia, né? Tem deles que vem até a areia, ó. Encostam a prancha na areia. Porque dá gosto o faquinho, entendeu? Olha aí, ó. Você não vê espuma, ó. No mar, olha. Não tem, ó. Só tem espuma lá dentro onde tem coral, né? Porque a maré quebra onde tem o coral, né? Olha aí, ó. Onda cavada inteira, ó. Aí você escolhe. Você quer pegar onda de esquerda ou de direita aí, ó. Que rola, viu? Aí tem uma galera também que tem uma escola de surf aqui. Que vem dar aula aqui também. Aí tem aquela barraca ali, ó. Em frente à sucata ali. Incrível que pareça que tem uma sucata de carro aqui. No meio do nada. A galera costuma levar essas sucatas lá pro alto mar pra... Pra esconderijo de Camurupi, né? Os Camurupi ficam alojados aí dentro da sombra dos carros. Olha aí, ó. Onda lá dentro, ó. Tô falando aqui de uma onda de 300 metros lá dentro, ó. Ó, bem inteira. Não sei se dá pra ver no vídeo, ó. Olha o stand-up ali, ó. Stand-up pedra. Surfista aí, olha que maluco aí, ó. Rolando onda pra tudo quanto é jeito aí, ó. O surfista aqui não dá vencimento não pra onda, não. É muita onda, ó. Bodyboard, ó. Aí, ó. Onde olha que surfista vem, ó. Falei, vem até areia, ó. Só não vem body surf aqui ainda. Só o cara surfando com o pé de pato aqui não vem ainda não. Aí, ó. Você não leva caldo, cara. Você entra na maior aí, ó. A maior, ó. Olha, a craudeada aí de surfista aí. A maioria daqui e outros vem de fora. Ele vê uma turma ali atrás, ó. Surfista. O cara vem com a namorada e tal. Aí é um ponte de surf também, ó. A galera botando as pranchas aí. Porque essa época, até fevereiro, rola onda. 24 horas de onda. Tanto maré seca, como cheia. É um ponte, ó. Aí se chama viver a vida, né? Surfista tem uma vida tranquila, ó. Sabe curtir a vida, né? Ó, precisa de luxo, precisa de nada. Só o Maia Prancha. Mais feliz do que qualquer cara que tenha dinheiro. Isso aí eu aposto. Entendeu? Contato aí com a natureza. É a plataforma do Maia. Parece uma lagoa. E a onda rolando lá dentro. Aí, top. E aqui é um ponte, ó. A galera botando as pranchas pra fora. Os caras ensinam a surfar aí, ó. Negócio legal, né? O cara fez aí. Uniútil, agradável, né? Botou... Aí os carros chegando ali com prancha. Vem tudo pra cá. É o melhor Ma que existe no Ceará inteiro. Você que queira surfar aí e tá em Fortaleza. Pra de futuro não existe. Pior Ma que existe. Muito mexido. Não dá nem pro cara entrar de prancha aqui, não. O cara descendo ali na boa. Vem aí. Vem aí. Onda de direita aí, ó. Outro lá, ó. Os caras descem do carro já correndo, rapaz. Tem um desespero bem pra surfar. Assim como eu tenho paixão por pedalar, a galera tem paixão aí por surfar, né? Aí tem outro ponte lá, ali, ó. Até kitesurf também tem ele na esquina, na curva ali. E é isso aí.